Pessoal, bom dia! Tô aqui, gente, ó, no viveiro com essa mudinha aqui, ó, de limão taiti, que deve ter uns 40 centímetros. Foi feito por alporquia, ó, e olha só, ó, o tamanzico da muda já produzindo frutos. Limão é super fácil, limão pega até por alporquia quanto por estaquia, né, essa aqui foi separada da planta e plantada aqui, eu acho que faz uns 3 meses e já está aí produzindo frutos.